Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Contigo eu me sinto tão perto, mesmo tão distante E o brilho do seu olhar me lembra um diamante Garota, quando você passa eu fico ofegante Mudar minha cabeça de um jeito tão contagiante Num clima de montanha ouvindo lo-fi Não tem como me esconder, eu te amo demais Tô tipo uma deusa que me traz a paz Eu me sinto invisível, mas contigo eu sou tão capaz, é Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Eu quero passar Eu quero passar Eu quero passar Tô pensando em te ligar pra eu te ligar pra você Tô pensando em te ligar pra eu te ver Eu quero passar